Ao longo das décadas, o Homem de Aço nos mostrou nos cinemas o que significa ser um verdadeiro protetor da humanidade. Mas você já se perguntou quais foram os momentos em que ele realmente superou os limites do que acreditávamos ser possível? É claro! Hoje vamos relembrar algumas ocasiões em que o Superman mostrou toda a extensão do seu poder nas telas do cinema. No filme de 2013, a luta entre Superman e o General Zod é um dos momentos mais impactantes e emblemáticos do filme, mostrando a extensão do poder de Superman de maneira impressionante e destrutiva. Após descobrir as suas origens kriptonianas e assumir o manto de Superman, Clark Kent se vê em uma batalha de vida ou morte contra Zod, que deseja recriar o seu planeta natal na Terra, independentemente das consequências para a humanidade. Esta luta é a primeira vez que o Superman enfrenta outro kriptoniano no filme. A cena faz um excelente trabalho ao destacar o quão devastador um combate entre seres com superpoderes pode ser. A sequência é marcada pela força bruta e a velocidade dos combatentes, que destrói edifícios, veículos e até mesmo o solo com a sua intensidade. A luta é tão intensa que deixa uma trilha de destruição por onde eles passam. Superman 4 é frequentemente lembrado como um dos filmes menos populares da franquia, mas ele tem um momento que ilustra o imenso poder de Superman. Durante o confronto com o vilão, Superman decide criar um eclipse para enfraquecer o seu inimigo. Para isso, ele faz algo extraordinário. Move a lua de sua órbita para bloquear o sol. Essa cena, embora simples em execução, mostra que Superman tem um controle sobre o ambiente cósmico ao seu redor, que é incomparável. Mover um corpo celeste como a lua requer uma força inimaginável, e Superman faz isso com aparente facilidade. Esse ato mostra não somente a sua força física colossal, mas também a sua capacidade de influenciar eventos em uma escala global. O retorno de Superman em a batalha contra o Lobo da Steppe é um momento crucial que vira o jogo a favor dos heróis. Quando ele entra em cena, fica claro que a Liga precisava dele para derrotar o vilão. Superman demonstra uma força esmagadora ao subjugar o Lobo da Steppe com facilidade, desarmando o vilão e praticamente terminando a luta sozinho. Sua força e velocidade são exibidos ao máximo, destacando o quanto ele é superior a qualquer outra ameaça na Terra. A chegada do Superman é marcada como uma entrada grandiosa, onde ele aparece no exato momento em que o Lobo da Steppe está prestes a desferir um golpe fatal em Ciborgue. Superman bloqueia o ataque com facilidade, mostrando imediatamente que sua força está em um nível completamente diferente. Esse é um momento emblemático, que mostra que, enquanto os outros heróis lutavam com todas as suas forças, Superman está em um nível superior, derrotando facilmente o Lobo da Steppe. Lex Luthor, o arca-inimigo de Superman, desenvolve um plano para criar uma nova massa terrestre no oceano, usando cristais kriptonianos roubados da Fortaleza da Solidão. Quando ativados, esses cristais crescem rapidamente, formando uma enorme ilha composta de materiais kriptonianos, incluindo a kriptonite, a substância que é mortal para Superman. Luthor planeja que essa nova ilha afunde continentes inteiros, causando uma destruição em massa. Quando Superman descobre o plano de Luthor, ele imediatamente voa para a ilha na tentativa de impedir que ela cresça e cause mais destruição. Ao descer sobre a ilha, ele a começa a levantar da base, empurrando-a para cima com força descomunal. Apesar do crescente impacto da kriptonita em seu corpo que o enfraquece, Superman continua a erguer a ilha. A sua determinação em salvar a Terra e proteger a humanidade supera até mesmo a sua própria mortalidade. Esse é um dos maiores feitos de forças já realizados por Superman no cinema. No filme A Liga da Justiça, após ser ressuscitado, Superman passa por um momento de desorientação e perde temporariamente o controle. Nesse estado, ele enfrenta a Liga da Justiça inteira, composta por Batman, Mulher Maravilha, Aquaman, Flash e Cyborg. Embora esses heróis sejam poderosos por si só, eles rapidamente percebem que estão em uma luta desigual. Superman, mesmo sem estar completamente em si, domina a batalha com facilidade. A sua força é avassaladora, e ele derruba Aquaman e Cyborg com um simples golpe. Flash tenta usar a sua super velocidade para surpreendê-lo, mas Superman o acompanha com um olhar, mostrando que até mesmo a velocidade do Flash não é páreo para ele. Em Superman, de 1978, ocorre um dos momentos mais memoráveis do cinema de super-heróis. Desde uma série de eventos trágicos, Superman descobre que Lois Lane, o amor de sua vida, morreu em um deslizamento de terra causado por um terremoto. Devastado e furioso por não ter conseguido salvá-la, Superman toma uma decisão desesperada e audaciosa. Superman voa para o espaço e começa a voar em redor da terra, numa velocidade incrível, muito além de qualquer coisa que já vimos antes. À medida que ele acelera, algo extraordinário acontece. A rotação do planeta começa a reverter. Essa incrível demonstração de poder não só mostra a sua velocidade, mas também a extensão de suas habilidades, ao ponto de poder influenciar o próprio fluxo do tempo. Conforme Superman continua a voar, os eventos da terra começam a se desfazer. O tempo volta até o momento antes do desastre, permitindo a Superman chegar a tempo de salvar Lois Lane. Esse momento mostra não apenas a velocidade incomparável de Superman, mas também a sua capacidade de alterar a realidade. Tudo motivado por seu amor por Lois Lane e o seu desejo de proteger aqueles que ama. Isso mostra como Superman não conhece limites quando se trata de salvar vidas e fazer o que ele acredita ser certo, mesmo que isso signifique desafiar as próprias leis da natureza.